Bem-vindos ao Blizzard World! Prepare-se para atacar! Selecione o seu herói! Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. A maior arma de um... Aumentando o compasso! Olá! O ataque começa em 30 segundos. Cê me conhece! Tô sempre pronto pra festa! Por favor, não pode escapar! Seis! E acerta a envolta da piqueza! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Começando... O ataque... Cê me conhece! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.